Acredite em si mesmo enquanto avança, as coisas nem sempre são como parecem quando você está navegando no mundo físico, permaneça fiel ao seu conhecimento interior, ao que você sabe que é certo e verdadeiro, e você estará bem, há sempre um nível de confiança quando você avança para o desconhecido, mas os seus pensamentos e sentimentos são as melhores ferramentas para garantir uma aterrissagem segura, bençãos estão ao seu redor quando você escolhe olhar, assim como as tristezas, então escolha sabiamente onde você mantém esses pensamentos e sentimentos, e você verá uma grande diferença em seu processo de criação, pensamento para hoje, eleve seus pensamentos e sentimentos para a vibração mais elevada de alegria, abundância e alinhamento, confie em saber que muito mais está por vir, e assim é, você é muito amado e apoiado, sempre, os anjos e guias.